Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou prosseguir aqui com a aula aqui da nossa luminária de anjo, que está ficando muito legal. Bom, eu vou usar aqui uma lâmpada bem forte e vou usar aqui um pano que eu vou colocar dentro aqui do cano, para não deixar a lâmpada esquentar demais o cano e deformar o cano. Então, para isso, eu vou usar aqui esse pano e vai ficar bem bacana. Vou usar aqui essa pedra esmeril 952 da Dremel. É a pedra montada. Eu, quando eu vou fazer os rebaixos a mão livre, eu só uso essa pedra e raramente algumas outras pedras, mas geralmente eu só uso essa. Então, aqui eu vou começando a fazer aqui a parte do pescoço e do homoplata. Tem aqueles dois ossinhos que tem abaixo do pescoço, que você vai salientar ele, você vai deixar ele um pouquinho mais claro. E lembrando que no baixo relé, você sempre desbasta as áreas claras. As áreas claras você aprofunda mais e as áreas escuras você dá uma leve desbastada. Então, agora eu vou começar a fazer, aprofundar um pouco aqui aqueles ossinhos que a gente tem. Aqui eu vou dar uma rebaixada boa neles. Então, observa aí que é bem simples, bem fácil. Então, está prontinho. Observe aí que ficou bem legal, muito legal mesmo. Sobressaiu aqui os ossos aqui do homoplata. Então, ficou bem bacana. Então, agora nós vamos começar a fazer aqui as mãos. Vou começar aqui com a mão direita do nosso anjinho. E é preciso prestar bastante atenção nesse detalhe, porque a mão tem umas partes que vão receber a luz da vela e a outra parte que vai ficar sem a luz. Então, ela vai ter um sombreado. Então, é preciso prestar atenção nas áreas que ficam claras e nas áreas que ficam escuras. Então, você vai desbastando as áreas claras, tomando cuidado, porque os dedos são pequenos e é preciso ter uma atenção muito grande para você não errar os dedos. Porque senão fica deformada a sua mão, a mão do nosso anjinho. Então, está quase pronta aqui a mão. Então, está prontinha aqui a mão. É obedecendo aqui a claridade aqui que vai ter da vela. Então, está prontinha a mão aqui do nosso anjinho. Ficou bem bacana. Agora, eu vou começar a outra mão. A outra mão não vai ser muito clara. Nós vamos apenas jogar uma luz, um rebaixo mais profundo aqui nos dedos, que é como se os dedos estivessem recebendo a luz da vela. Então, está quase pronta aqui a mão. Então, estou terminando aqui a mão. Observe aí que ela não ficou muito clara, que ela não pode, porque ela está abaixo da vela, então, não vai receber muita luz. Então, está prontinha as mãos aqui do nosso anjinho. Então, está prontinha a mão. Agora, nós vamos começar a fazer a vela. A vela, nós vamos tomar o cuidado, porque ela tem que ficar bem clara, principalmente a chama. Então, aqui, vamos começar a fazer a chama da vela. E essa vela também tem um pavio, que você não pode esquecer. E esse pavio tem que ficar bem nítido. E uma coisa que você vai ter que prestar muita atenção, que é a chama da vela, você vai ter que aprofundar muito, que ela vai ter que transpassar muita luz. vou fazer aqui a cera caindo aqui da vela. Aquelas gotinhas da cera, que também é preciso prestar muita atenção, porque elas têm que ficar, essas gotas da cera têm que cair e ser bem clara em relação à vela e ao desenho. Então, agora, eu só estou fazendo aqui a claridade da vela, da chama da vela. observa que ficou perfeitinho. A gente consegue distinguir a chama, a chama da vela e a cera que está caindo na vela, em relação ao corpo e a todo o desenho. Então, ela tem que ficar bem clarinha. E pra isso, a gente precisa aprofundar o baixo relevo na cera da vela e na chama. Então, observa que destacou bem. Está parecendo que a vela está acesa, realmente. Ficou um efeito muito bacana. Agora, nós vamos começar aqui o laço. O laço é o seguinte, você vai ter que deixar ele bem claro também, colocar uns detalhes bem claros nele, pra ele ficar bem legido em relação à mão, que ela tem que ficar bem clara pra não se confundir com a mão. Então, a gente vai fazer um rebaixo nesse laço bem, bem profundo. Pra distinguir o laço da mão. Senão, os dois vão ficar parecidos e não vai ficar legal. Então, observe aí que ficou bem bacana. Distinguiu aqui o laço da vela. Agora, nós vamos passar aqui para a asa. A asa é bem simples também. Você vai rebaixar somente as áreas claras. E nós vamos rebaixar bem, porque a asa, ela tem que ter um destaque bem bacana. Então, você vai rebaixando bem, vai aprofundando bem, tomando cuidado pra não vazar. Senão, você perde o desenho, perde a luminária, e não vai ficar bacana. Então, observa que é bem simples, não tem mistério. É só você rebaixar, tomando cuidado pra não vazar. Agora, eu vou fazer aqui as penas, que é bem simples também. Você vai só, ó, rebaixando aqui as penas no desenho. Observa que o efeito da asa vai aparecendo, vai ficando muito legal. Não precisa ter muita técnica. É só você ir rebaixando, tomando cuidado pra não vazar o cano. Uma coisa que eu sempre digo, é pra quem faz baixo relevo a mão livre, que você precisa ter suavidade na mão. Você não pode segurar muito forte o cabo extensor, porque senão você vai errar. E também você não pode segurar muito, deixar a mão muito frouxa. Você precisa ter apenas a suavidade na mão, pra você conseguir fazer os desenhos perfeitos. Então, não precisa colocar muita força na mão. É apenas deixar suave a mão, que você consegue fazer qualquer desenho com muita técnica, e com bastante cuidado. Então, observa que as penas aqui são bem juntas, e tem que tomar cuidado pra não errar. Por isso que eu digo, pra deixar a mão bem suave. Então, tá prontinha aqui a nossa asa. Veja só o efeito legal que ficou. Então, está prontinha aqui as duas asas. Ficou muito legal essa luminária. Está ficando perfeita. Então, eu vou parando por aqui, na nossa segunda parte do vídeo. No próximo vídeo, nós vamos fazer aqui o manto aqui do nosso anjinho, a roupa, e depois os detalhes. Então, observa que está ficando muito bacana a luminária. Está ficando com efeito muito legal. Então, essa foi a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Ou seja, a parte 3. Tchau, tchau.